Fala pessoal, eu tô aqui em mais um caso prático de geração de guia recesória lá no FGTS e tal. Nesse exemplo aqui é de um empregado, se eu não me engano, de 2007. Nós vamos fazer o cálculo com base no saldo para fins recesórios, porém, eu vou mostrar pra vocês aquelas funcionalidades que tem ali no histórico de remunerações, caso você queira fazer a recomposição, editar, importar arquivo, eu vou mostrar aqui pra você como é que faz nesse vídeo, tá bom? Esse tutorial é exclusivo para os meus alunos do curso do FGTS, mas eu tô deixando disponível aqui no YouTube pra você também. Fala DP Conectada, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao YouTube, é sempre um prazer ter a companhia de vocês. Estamos aqui em mais um tutorial de emissão de guia recesória do FGTS e tal. Quero já aproveitar e abrir parênteses e agradecer os meus alunos dos cursos do FGTS, que eles que estão compartilhando acesso e me ajudando com esse conteúdo, com a captura de tela, então quero agradecer de coração, muito obrigado pela ajuda de vocês, tá bom? Nesse tutorial, como eu já falei, é um empregado bastante antigo, nós vamos fazer o cálculo com base no saldo para fins recesórios, mas também vamos explorar as funcionalidades disponíveis no módulo de remuneração para fins recesórios, tá bom? Já verificou a descrição aqui no canal? Se não tá inscrito, clica no botão de inscrever, deixa like e vamos pro vídeo. Vamos lá então, vamos acessar o portal, certo? Gov.br, vamos fazer o login com certificado digital, beleza? Vamos acessar aqui por procuração, vou colocar aqui os dados de acesso. Muito bem, vamos aqui em gestão de guias, você poderia ir direto em gestão de guias caso você queira emitir já a guia. Vamos lá, emissão de guia rápida, vamos ver se vai aparecer o aviso, ele sempre apresenta esse aviso aqui, tá pessoal? Na parte superior, quando o cálculo da multa não foi feito automaticamente. Eu já sei porque o aluno aqui já me avisou que não foi feito automaticamente. Também existe a possibilidade de eu gerar guia por aqui. Eu vou clicar aqui, ele vai aparecer qual é o trabalhador ali que tá com pendência. Então vamos lá clicar, tá aparecendo ali. E se eu clicar ali, ó, ele me direciona pra lá, pro módulo de remunerações para fim de decisórios. Eu tô no módulo já de remunerações para fim de decisórios, tem outro aviso ali na parte superior, mas eu quero voltar aqui, eu tô nesse módulo aqui, ó, tá? Tô clicando aqui, é porque eu fui direcionado diretamente pra lá, pelo gestão de guias. Aqui no guia parametrizada também tem esse mesmo aviso ali na parte superior. Se eu for aqui em pesquisar, ele tem os débitos que foram apurados, porém ele não tem a multa. A multa não foi calculada ainda, então tem gente que tá confundindo. Vem aqui, gera guia, só com esses débitos, mas não tá atento pro cálculo da multa. Vocês viram que tinha um aviso ali em cima, dizendo que a multa não estava calculada, estava pendente. Aqui eu tenho a mesa da rescisão, décimo terceiro, aviso pré-videnizado, porém não tem a multa. Aí o aviso tá aqui, ó, existem vínculos deligados com o cálculo da multa indenatória. Pendente, clique aqui. Se eu clicar aqui novamente, ele vai me direcionar para o mesmo módulo de remunerações para fim de decisória pra que eu possa fazer complementação. Em alguns casos o sistema vai calcular automaticamente, em outros não. Esse aqui é um empregado bastante antigo, né? Então, precisa fazer a manutenção ali. Vamos lá voltar. Remunerações para fim de decisórios. Outro detalhe, aqui, pessoal, só vai aparecer os deligamentos que tem a multa rescisória. Não vai aparecer empregados ativos, não vai aparecer empregados que foram deligados por outros motivos, tá bom? Vocês viram ali que na parte superior já tem o aviso novamente, tem um botão de pesquisar. Eu posso clicar nesse botão. E aqui na parte inferior ele já está me mostrando quem é que está pendente. Certo? É um empregado de 2007. Um dos sete de 2007. Sendo deligado agora em 2024. Pendente. A canetinha me dá a possibilidade de editar. Lembrando que se a caneta não estiver habilitada e você está fazendo acesso por procuração, é porque lá na hora de cadastrar a procuração você não incluiu esse serviço, essa possibilidade de criar um serviço especial, tá? Você tem que marcar lá a caixinha de cadastrar a procuração. Tem que ir lá e editar. Aqui ele está me dando já as informações. Vocês estão vendo aqui que está em vários campos dizendo não preenchido. Tem a opção de cálculo com base no saldo para fim desses horas que nós vamos fazer já já, tá? Essa modalidade que vai ser feita porque não tem condições de fazer todo o preenchimento, tá? Das informações aqui. Mas eu quero mostrar para vocês as funcionalidades que estão disponíveis aqui nessa parte de recomposição de histórico para fim desses horas que inclusive é recomendável porque ele calcula o FGTS, ele atualiza com o GAN, ele encontra a base correta para calcular a multa. Vamos lá. Tem vários meses não preenchidos de 2008, 2007, certo? Aqui eu vou usar um filtro ali para aumentar. Ok? Aí tem vários meses aí que estão em aberto. Eu poderia, como eu falei, fazer ali o arquivo de importação, né? Ó, tem vários, vários, vários meses. Tem várias possibilidades aqui de fazer essas recomposições, tá? Editando os campos, fazendo um arquivo de importação aqui embaixo, certo? Vocês podem ver aqui, ó, tem várias abas. Esse aqui já foi o que veio pelo E-Social, pelo que já foi escriturado ali a partir da folha. 5 de 2021 é uma empresa do Grupo 3, né? Então tem vários, vários meses que faltam ser complementados. Aqui, caso a empresa optasse por fazer essa complementação, aí tinha que fazer as edições ou o arquivo de importação. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Sem acessar lá o portal do FGTS Digital, vou lá na parte de documentos ali, manuais, tem o layout do arquivo que você constrói, caso você queira, tá? Tem as orientações ali de construção desse arquivo. Os softwares de folha também podem gerar, eu não sei qual é a situação do teu software, mas ele pode gerar também esse arquivo de importação. Mas ele não é tão difícil de gerar, tá? Caso você queira fazer manual, você consegue. Basta seguir as orientações que estão aqui. Você pode fazer isso num bloco de notas. Então, na primeira linha aqui, começa com raiz de CNPJ, CPF, data de admissão e a matrícula. Na linha 2, sempre a linha 2 vai ser competência, categoria, remuneração. Se tiver décimo, você lança. Se tiver afastamento, você lança também, tá? Olha aqui, eu tenho um décimo, esse aqui é do décimo. E aí você consegue gerar um arquivo desse aqui no bloco de notas com vários trabalhadores. Essa linha que está mais destacada aqui é a linha 1, aonde você tem ali os dados da empresa, do trabalhador. E aqui vocês podem gerar esse arquivo de importação, tá bom? Então, continuando. Aqui, por exemplo, eu tenho a possibilidade de editar. Clico aqui na canetinha também. Venho aqui, defino ali qual é o tipo de remuneração, se é o salário mínimo, se é o valor fixo, se eu quero importar do mês anterior ou do mês posterior, ou se é um afastamento ali sem direito à FGTS. Tenho que informar a categoria do empregado, o valor da remuneração, e se for o caso, eu tenho que informar também o valor do décimo terceiro salário, tá? Aí eu escolhi atribuir um valor fixo. Então, eu vou em confirmar. E aí o sistema vai carregar. Pronto, ele carregou a remuneração ali com sucesso. Vou procurar aqui, ó. Tá aqui, ó. Inclusão foi feita manual. Ele encontrou o valor do FGTS e atualizou com o JAN. Tá? Aí, ó, o valor do FGTS e atualizou com o JAN. Ali seria o saldo atualizado até o momento. E eu posso fazer isso em todos os meses, fazer essa manutenção manual. Claro que isso aí vai dar um trabalho, mas o meu intuito é que é só mostrar pra vocês as funcionalidades disponíveis ali, tá bom? Agora a gente vai construir aqui um arquivo de importação rapidamente, tá? Vou mostrar pra vocês como é que é fácil de construir. A gente vai pegar aqui um bloco de notas. Prontinho. Então, seguindo as orientações que estão disponíveis lá no documento ali de orientação do FGTS e tal, eu preciso na linha 1 ter o CNPJ da empresa. Então, um ponto vírgula. Eu tenho que ter a raiz do CNPJ da empresa. Tem todas as informações aqui nesse cabeçado. Ponto vírgula, CPF do trabalhador. Ponto vírgula, data de admissão. Ponto vírgula, matrícula. Beleza, ponto vírgula no final. Então, eu fiz essa primeira linha aqui, certo? Vamos agora fazer a linha 2. A linha 2 é a linha da remuneração. Então, na linha 2 eu preciso colocar a competência, seguindo aqui o layout. Então, ponto vírgula. Agora eu vou incluir a categoria. Ponto vírgula. Incluir a remuneração. E aí eu tenho que colocar ponto vírgula e mais um ponto vírgula. Acho que é dois pontos vírgula aqui que você vai colocar. Beleza? Eu posso copiar e colar se a remuneração for a mesma, tá? Copiar a mesma linha ali, alterar a competência. Categoria vai ser a mesma. E a remuneração, se for diferente, eu também posso alterar. Se tiver décimo, eu posso incluir. Se tiver afastamento, eu posso lançar aqui também. Mas você pode seguir a orientação que está aqui no layout, certo? Eu vou aqui agora salvar o arquivo, para a gente poder fazer essa importação. Vamos lá. FGTS digital, lá na parte inferior. Vou fazer aqui a importação do arquivo. Selecionar o arquivo que eu criei. Está na minha área de trabalho aqui da colega. Vamos lá. Abrir. Importar. Vamos confirmar aqui. Prontinho. Importado com sucesso para o histórico de remunerações. Inclusive, o sistema até atualiza a multa depois que você faz a importação, certo? Aqui, como vocês podem ver, tem o manual que eu incluí e tem o status de arquivo, que foi o que eu acabei de gerar, tá? Aqui, pessoal, só lembrando que isso é para fins didáticos, tá? Não vou fazer o caldo com base nos históricos, sem condições de a gente preencher desde 2007. São muitos meses. Aqui eu estou só fazendo um exemplo e um beijo para vocês, tá? Para vocês entenderem como é que é feita essa sistemática aqui de atualização. O sistema calcula o FGTS com base nas remunerações informadas e atualiza pelo Jean para a gente poder encontrar a base de cálculo da multa recisória. Aqui, eu não quero manter essas informações aqui, tá? Então, eu posso apagar aqui nessa borrachinha. Clica na borracha que ele vai limpar essas edições que foram feitas aqui, certo? Então, deixa eu limpar aqui. Sim, limpou. Ele apaga toda a edição que foi feita. Inclusive, eu consigo até editar informações que ele carregou do E-Social na fase em que ainda não era obrigatório utilizar o FGTS digital. Vamos pela opção 2, que é gerar multa com base no saldo para fins decisórios. Então, pega ali o extrato do conectividade, verifica se está tudo certinho, os meses estão todos depositados para poder você lançar aqui, tá? Só lembrando que eu lanço aqui nesse principal campo o valor do status da conta do trabalhador. Eu posso adicionar o mês da rescisão, essa primeira opção, e posso adicionar também o mês anterior. E aí, você verifica no seu status da conectividade se o mês anterior já foi depositado, tá? Eu vou preencher aqui as informações. Então, pegando o status aqui, ó. Aqui tem dois valores diferentes, tá? O empregado já fez saque, então eu tenho que usar o saldo para fins decisórios. É esse valor que eu vou lançar aqui. Pronto, vou lançar aqui o mês da rescisão, que não está. Essa é a primeira opção, base de cálculo do FGTS, aviso prévio idenizado, décimo terceiro salário. E também vou verificar se o mês anterior já está aqui nesse saldo, senão eu posso incluir também aqui para ele compor a base. Feito isso, eu posso concluir e enviar, tá? Aqui tem a base total, os 40% e o valor da multa compensatória, tá? Eu posso clicar ali no botão concluir e enviar para o gestão de guias. Vamos lá? Marca ali que você confirma que está tudo certinho. Pronto, ele calculou a multa automaticamente ali agora, né? Com base nesses dados que eu acabei de informar no sistema. Aí, a gente pode vir aqui na principal, deixa eu pesquisar aqui novamente. Ele já vai estar como concluído com base no saldo, opa. Deixa eu ver aqui, ah, filtro aqui concluído com saldo rescisório, tá? Eu posso visualizar aqui se eu quiser, tá bom? Aqui ele está todos os históricos de cálculo que o sistema realizou. Eu vou voltar. E agora, pessoal, é aquele passo a passo, né? Que a gente já conhece, quem está acompanhando nossos tutoriais aqui já sabe. A gente vai lá em guia parametrizada e vai fazer todo o passo a passo para a emissão de guia. Vamos voltar aqui na casinha. Gestão de guias. Guia parametrizada. Não tem mais aquele aviso de pendência aqui, porque o cálculo já foi realizado. Segue as três etapas de geração de guia agora. Vamos lá, visualizar os filtros. Lembrando de usar os filtros, se expandir. É recomendável utilizar o filtro por CPF caso você queira separar as guias, tá? De repente tem mais o desligamento no mesmo dia. Use o filtro de CPF ali e vai gerando guia de cada trabalhador de maneira individual. Vou aqui em pesquisar. Os débitos já estão listados aqui. Agora sim, agora está aparecendo aqui a multa também, certo? Não estava aparecendo quando nós fizemos a primeira consulta. Eu vou selecionar todos. Vou em adicionar na guia. Na parte de baixo ele me dá o resumo das informações. Eu vou em avançar. Na segunda etapa, é a etapa que eu defino o vencimento e posso também colocar ali uma tag para a guia. Define um nome para a guia. Recomendável você colocar ali o nome do trabalhador para identificar de qual a guia que você gerou. Feito isso, você vai em avançar. Vamos lá. Baixar os relatórios aqui. Tá? Importante. Caso você precise. Está demorando um pouquinho, mas vai baixar. Pronto. Baixou. Acho que aqui era o antivírus. É que estava bloqueando. Apareceu uma vez o antivírus ali. Acho que era o antivírus que estava bloqueando abaixo. Vamos aqui em emitir a guia. Pronto. Também. Guia emitida. Certo? Ela apareceu aqui. E está aqui também para você poder visualizar. Tá bom? Lembrando que depois que a guia foi emitida, você pode verificar os relatórios ali também que estão disponíveis. Tá? Aqui aparece o empregado mais de uma vez porque ele separa por tipo de depósito. Tá certo? E voltando aqui, a gente pode voltar aqui na casinha. Ou melhor, voltar aqui em gestão de guias. E em consulta de guias você consegue visualizar essa guia que foi gerada. Tá certo? Aqui você pode acompanhar o pagamento e a individualização. E também imprimir novamente a guia. Ou imprimir os relatórios que estão disponíveis ali. Tá bom? Pessoal, só lembrando que caso você erre a guia, caso a guia vence o processo para você gerar uma nova guia, é esse mesmo, tá? Segue o passo a passo ali que você vai conseguir gerar. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Lembrando que tem aqui outros vídeos práticos ensinando você a gerar guia recisória no FGTS Digital. Se gostou desse vídeo, deixa like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.